A vida do Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas por intermédio de quem também fez o universo e sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas. Amém. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus Comunhão muito deliciosa A minha alma com a luz Os cuidados deste mundo não me poderão mudar Jesus Cristo é o meu abrigo Quando tentador vier Quando tentador vier Se confesso meus temores Toda a minha imperfeição Ele escuta com paciência Esta triste confissão E dá força pra que eu vença Meu pecado e todo mal Ele é sempre o meu amigo O melhor e o mais leal O melhor e o mais leal Se quereis saber Quão doce é Com Deus ter comunhão Podereis então prová-lo E tereis compensação Procurai estar sozinho Em conversa com Jesus E tereis na vossa vida Paz completa, graça e luz Paz completa, graça e luz Amém 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 Amém